12h51 e aí? Quero saber de onde você está acompanhando o nosso CE1? A Jamila e o Lucas, direto de Horizonte, na região metropolitana da capital. Que legal, hein? Estão chegando ou saindo para a escola, hein? E essa dupla aqui? A Jaqueline, Irene e Max, acompanhando também, ligadinhas no nosso CE1. Muito obrigado as duas, viu? Muito legal aí, gostei dessa foto. Tem também, quem mais? Quem mais? Direto de Iralçuba. Assisto direto da cidade de Iralçuba, não colocou o nome. Boa tarde, Almir Gadelha. Será que é homônimo do Almir, nosso colega? Será que ele colocou isso porque ele é Almir também e é Gadelha? Será isso? Piscou, perdeu. Muito bem. E essa fofa aqui, fazendo pose direto de Caracara Sobral, deve ser isso? Estou ligada todos os dias a Ana Júlia. Ana Júlia. Um beijão, Ana Júlia, para você e para a sua família. Essa aqui também está chegando ou saindo, indo para a escola. Mas antes, dá uma espiadinha no CE1, direto de Itapajé, o pessoal da região norte. O pessoal aqui da região norte, ligadaço. Se não ficar de recuperação, daqui a pouco está de férias, né? E assim a gente espera. O Elias está com o filho Samuel Levi e Maria Elis, direto de Massapê, também no norte do estado. Pessoal do norte do estado, ligadaço aqui conosco. Muito obrigado. Oh, inveja dessa redinha, hein? Olha aqui, sou de volta do Rio. Não sei onde é que fica a volta do Rio, mas eu agradeço demais a companhia. Aqui também, quem está ligado é o João Miguel. Não saio de casa sem ver o CE1. Manda um beijo para o meu irmão Pietro. Um beijo, Pietro. Muito obrigado a turma aí que está acompanhando a gente. Está tocando a musiquinha, mas eu acho que dá para mais uma. A Gabriela de Sobral, também ligada no nosso CE1. Deixa eu mandar um beijo também para a minha cidade, a minha terra querida Maranguape, completando hoje 170 anos. Coraçãozinho, tá? Um beijo a todos os maranguapenses. E agradecendo demais aí a sua companhia do outro lado. Está chegando o Globo Esporte, com a cobertura completa sobre o Clássico Rei de Logo Mais. Cada reportagem, viu? Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser, 15 para o meio-dia aqui na Verdes Mares. Abraço. CETV 1ª edição Oferecimento Confie na inteligência, Ape Vida, Saúde pra Valer E produtos de limpeza joar. O meu nome é Caio Ricardo, e eu sou um cara de sorte. Tô com o Belinho e o Tiaguinho, aqui no Globo Esporte. Hoje tem Clássico Rei, eu adoro essa parada. Vai ter disputa no campo e festa na arquibancada. Tem festa na arquibancada e também em todos os lugares. E eu e o Belinho e o Tiaguinho aparecendo na TV Verdes Mares. Ah, TV Verdes Mares, juro que eu vou te contar. O melhor programa de esporte é o Globo Esporte, aqui no meu Ceará. Brinca, meus amigos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso GE, neste dia especial, dia de Clássico Rei. O maior jogo do nosso estado, o jogo mais apimentado, que tem mais elementos. Assunto, claro, do GE de hoje. Aí, não teve um duelo propriamente dito, mas vai ter um duelo musical divertidíssimo aqui no Globo Esporte. Cada um provocando o outro com cada coisa, viu? Já antecipando um duelo de vozes que vamos ter hoje à noite nas arquibancadas. Ontem, a voz que prevaleceu, claro, foi a torcida do Ceará, que foi a Poragabuçu mostrar apoio ao seu time na véspera desse Clássico Rei importantíssimo.